Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, os sábados vamos falar um pouquinho a respeito da nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências. Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo dá um like e compartilhar. E para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Essa estratégia, pessoal, que eu vou comentar hoje para vocês, ela faz parte do nosso produto Full Trader. No final do vídeo, fiquem aí que eu vou passar mais detalhes a respeito desse produto. Então, a estratégia do rastreador, como eu sempre comento, é uma estratégia que eu sou até um pouco suspeito para falar. Eu tenho em torno de 40% do patrimônio da família nessa estratégia de médio prazo e 60% da parte de ações em ativos de longo prazo. E o que é o bacana dessa estratégia? Porque ela é uma união de análise qualitativa com análise quantitativa. Fundamentos com gráficos, o pessoal da análise faz um filtro qualitativo, que é separar aqueles ativos que têm a possibilidade de continuar, as empresas continuarem performando bem, ou ativos de recuperação. Então, é uma estratégia que funciona bem com ETFs, com bancos, com construtoras, com commodities. Quanto mais volatilidade tiver, melhor. E lembro a todos, pessoal, que agora com a liberação dos BDRs, a gente vai passar a recomendar BDRs também na estratégia do rastreador de tendências. E, feito o filtro fundamentalista, nós vamos por gráfico, porque quem vai definir o ponto de compra e o ponto de venda são os gráficos, pessoal. E o gráfico é uma ferramenta extraordinária, principalmente para facilitar a tomada de decisão nos pontos de venda. E como eu gosto de comentar, e depois vocês vão ver quando eu falar a respeito da última ação, é uma estratégia que nos protege de tragédias. Ah, eu vou tomar stop e vai. Quem é nosso cliente sabe, pessoal. Não existe operar na bolsa sem ter perda. Mas não tem tragédia, tanto que é uma estratégia que nunca fechou nenhum ano negativo. Então, dificilmente a gente vai perder 60%, 70%, 80% em desvalorização em uma estratégia do rastreador. E é uma estratégia que complementa bem para quem tem carteiras de longo prazo, como, por exemplo, é o meu caso, mas não gosta de ficar operando a todo momento. Vindo aqui para o gráfico, pessoal, pedir para o pessoal da análise separar algumas análises para a gente. Começando com o Ibovespa, o Ibovespa rompeu esse canalzinho de baixo aqui que estava formado. Ele estava no movimento lateral ali, tanto que se a gente pegar o nível da mínima de setembro, foi o mesmo da máxima aqui de junho, ele fez esse rompimento. Então, pela estratégia do rastreador, o Ibovespa deu compra. E rompendo aqui a casa dos 105 mil pontos, ele pode ir embora. Claro que a gente vai depender para o Ibovespa ir embora, basicamente, das ações dos bancos, voltarem a subir. E banco, hoje foi a ação mais pedida por vocês, foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, assim como os outros grandes bancos que tiveram fortes baixas, o Banco do Brasil chegou a estar na casa dos R$53,00 no início do ano. Caiu, chegou a bater R$21,00, hoje está R$33,00. Ele rompeu esse canal aqui de baixa. Eu lembro da gente ter feito uma operação no rastreador de tendências, se não me falha a memória, em 2017, no Banco do Brasil. Não estaria errado se o pessoal tivesse recomendado pela estratégia na última sexta-feira, mas, já que ele fez aqui o rompimento, mas o pessoal preferiu reforçar outras posições, e nós fizemos uma operação com opções na semana passada no Banco do Brasil. Em termos de resultado, pessoal, os bancos americanos, por exemplo, têm divulgado resultados com provisões menores. A gente deve ver provisões menores do que no segundo e no primeiro trimestre. Lembrando que dos grandes bancos, só o Santander não tinha feito um provisionamento maior no primeiro trimestre, os outros bancos já. Então, provisões menores podem significar um sinal dos grandes bancos que a inadimplência não está pesada. É que hoje é difícil a gente medir inadimplência porque boa parte dos pagamentos foram postergados. Então, efetivamente, se está alto ou está baixo, a gente não tem esses números com exatidão. E se as provisões forem bem menores, os bancos podem sinalizar que no último trimestre e no primeiro trimestre do ano que vem a gente possa ter uma reversão maior dessas provisões e, quem sabe, inadimplência não tenha sido tão alta assim. E é um dos setores que está mais devendo, pessoal, o setor bancário. Eu pedi também, pessoal, para o pessoal da análise aqui separar alguns ativos que estão em tendência de baixa hoje e que nós estamos de olho para nos posicionar na estratégia. Como nós já nos posicionamos bem nas últimas semanas, agora a gente pode esperar alguns outros ativos. Por exemplo, na semana passada, deu a possibilidade de a gente se posicionar em cinco ativos pela estratégia do rastreador. Então, nesse momento, a gente aguarda essas operações maturarem e aqueles ativos que estão devendo ainda mais e que estão em tendência de baixa, a gente pode dar uma guardada neles. O primeiro B2W, pessoal, e-commerce vai continuar performando bem nos próximos trimestres. A gente tem a questão da Black Friday agora, que é o período mais importante do ano do varejo junto com o Natal. A gente vai pegar os dois agora no final do ano. A empresa está bem capitalizada, operacionalmente está bem. Da mesma forma, a Americanas, que é a controladora da empresa, as duas passaram por capitalização, mas graficamente está em uma tendência de baixa e as ações caindo mais de 30%. Nesse momento, o pessoal da análise está aguardando o B2W. Ela está operando próximo aqui ao canal de baixa, tendo uma possibilidade aqui de rompimento. Pode ser que o pessoal recomende a compra em B2W. Outro ativo, pessoal, é a Sanepar. Ontem, inclusive, eu subi um vídeo no nosso canal, vocês deem uma olhada, falando a respeito da Sanepar. Mas aí pegando mais a parte de fundamentos, aqui a gente está pegando mais a parte gráfica. Eu já tinha mostrado a Sanepar nas últimas semanas e cada vez está ficando mais interessante, porque tem respeitado bem esse canal aqui de baixa. A empresa, pessoal, está sofrendo um pouco, em função das chuvas menores. Foi postergado o reajuste tarifário que eles iriam fazer agora. A questão do marco do saneamento, como eu comentei no vídeo também, o pessoal estava muito eufórico com essa questão, mas surgiram outras, como, por exemplo, vai ficar a concorrência no setor. Mas é uma empresa muito boa, é uma empresa boa pagadora de dividendos, assim como o Banco do Brasil, que está operando abaixo do patrimonial. Ela opera próxima do patrimonial, do PVP, então vale a pena ficar de olho aqui na Sanepar. Ela fazendo o rompimento aqui do canal de baixa, existe sim a possibilidade do pessoal recomendar. Outro ativo também, rumo. A gente estava de olho em rumo novamente ali na casa dos 21,50. Passou reto pelos 21,50, já está 18,13. O que tem negativo de rumo? Tem de notícia, acho que saiu mês passado, que o Cade tinha proposto condenação de rumo por abuso de poder, mas é uma notícia já velha, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que está rolando aí na mídia desde o ano passado. A empresa também está bem capitalizada, a parte de logística da rumo está bem, principalmente em função do setor primário, que tem carregado o PIB do Brasil nas costas nos últimos anos, mas graficamente também está em tendência de baixa. Outro ativo, dando um rompimento aqui, tem a possibilidade da gente entrar. E tiveram algumas operações que foram passadas nas últimas semanas bem parecido, pessoal. Rompendo aqui o canal de baixa, mesmo para quem nunca viu um gráfico, consegue ver que o preço está trabalhando aqui dentro dessa figura, que é o canal de baixa. E no rompimento aqui é um bom ponto de compra. Outro ativo, pessoal, bastante interessante também, telefônica. Só que a telefônica a gente não vai olhar no gráfico diário. Cada candle desse aqui representa um dia. A telefônica nós vamos olhar no gráfico semanal. Olhem que interessante está a telefônica no gráfico semanal. Ela está respeitando a banda inferior do canal aqui, um canal iniciado em 2016, e que até agora tem sido respeitado. E por que aqui pode ser um bom momento de comprar a telefônica? Porque se romper aqui para baixo, o pessoal recomenda a venda. Então seria uma operação aí com um stop de 5%, 7%, 8%. Então é um stop bem pequeno. Para esse tipo de estratégia aqui, valeria a pena a gente se posicionar. Também a outra ação que está na contramão. Não tem muito motivo para estar na contramão. Pelo contrário, tem a possibilidade de compra dos ativos da Oi também, que não seria grande novidade. Claro que tem essa questão do tempo do CAD de fazer essa aprovação. É um setor resiliente, é um setor muito bom pagador de dividendos. E a última questão da telefônica, eles estão resolvendo, que é a questão da governança. Tanto que eles vão fazer a migração das ações PN para as ON, e tem uma possibilidade, quem sabe nos próximos trimestres, eles entrarem no novo mercado também. Então, outro ativo que o mercado está batendo nas ações, e a gente está de olho. E finalizar aqui, pessoal. E telefônica também, eu não lembro. Não, telefônica a gente, acho que nos últimos três anos, fez uma ou duas operações em telefônica. E outro ativo, que se não me falha a memória, nós nunca operamos no rastreador, desde que a gente montou a Capitalizo. Eu lembro de ter operado, acho que em 2011 ou 2012, a Cielo. E aqui eu friso bem em relação a essa questão da importância dessa estratégia para proteção de carteira. Nós tivemos aqui uma figura bem parecida com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez um topaço, e depois perdeu lá a casa dos R$40,00 e foi embora. E a Cielo, a mesma coisa, que fez topos, topo triplo aqui na casa dos R$26,00, bateu R$26,00, e quando perdeu os R$17,00, foi embora para baixo, e não deu mais oportunidade. Isso desde 2018. Então o pessoal da análise, toda semana dá uma olhadinha lá no gráfico da Cielo desde 2018, e não precisa ter pressa, pessoal, oportunidade. E essa estratégia, tudo bem, se a gente não ganhar dinheiro com o Cielo, pode ganhar dinheiro com outro ativo. O ativo que a gente vai ganhar dinheiro é o de menos. O que importa é ganhar dinheiro. Mas aqui nessa estratégia, o pessoal toda semana olha lá, e talvez a gente esteja entrando num momento interessante de Cielo. Por fundamentos para longo prazo, a gente já falou várias vezes que não tem o mínimo interesse na Cielo. O segmento dela está fadado, a cada vez ter margens mais baixas, está muito difícil, é muita concorrência. A Cielo não tem sido considerada um negócio estratégico para os acionistas Banco do Brasil e Bradesco. Só que o que acontece? Nesses níveis de preço, que são os níveis de preço mínimo da Cielo, pode voltar o zoom da possibilidade de fechamento de capital e graficamente ela está atingindo mínimos aqui. Então, o que a gente pode ter, pessoal? Aqui, agora ficou mais claro, dá para ver melhor aqui o canal de baixa. Isso desde 2018, o pessoal vai olhando ali, até agora a gente não recomendou a compra da Cielo. Tem a possibilidade de ter uma compra aqui na casa dos R$13,50, R$13,70, e o mais seguro seria rompendo esse canal de baixa aqui. Mesmo para quem não gosta da Cielo, seria uma boa pedida ali fazer a alocação. Então, não é um ativo que tem uma qualidade dos outros que a gente viu, principalmente quando a gente olha ali a Sanepar, por exemplo, mas é um ativo que tem essa possibilidade de voltar a ser comentado a respeito de fechamento de capital e o mais importante, graficamente está muito interessante. Então, Ibovespa, pessoal, voltou aí, deu compra na estratégia. Temos o Banco do Brasil também dando compra na estratégia, mas como eu falei, o pessoal preferiu outras posições, nós só fizemos operação com opções. Tem B2W, Sanepar, Rumo, Telefônica e Cielo em tendência de baixa aqui que a gente está de olho. Caso o mercado continue aí, retomando os períodos de alta, pode ser que a gente tenha a possibilidade de entrada. E só para a gente dar continuidade aqui, falando a respeito da estratégia, lembro que as operações são passadas dessa forma, a gente encaminha pelo Telegram, pelo aplicativo, pelo nosso sistema, o ponto de entrada e também o ponto de entrada máximo do dia, que seria o preço teto. E nos dias posteriores, se tiver bom para entrar, a gente avisa novamente. Normalmente as operações que dão errado duram de duas a três semanas, stops médios na caso de 5% a 10%, pode dar mais, pode dar menos, e ganhos, as operações normalmente duram aí de três, de dois, três a seis meses, com ganhos médios na caso de 20% a 60%, às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos. A estratégia, o histórico dela, tem uma assertividade na casa de 60%, a mesma que é de 2017, antes, eu digo 60% antes até da gente montar capitalismo, e a assertividade nos últimos 12 meses está um pouquinho melhor, aí 68%. Então de cada 10 operações nos últimos 12 meses, na média, três deram errado e sete operações certo. Normalmente a gente passa as operações na parte da manhã, após a abertura, e quando tem alguma venda na parte da tarde. Então 5, 10 minutos na parte da manhã, 5, 10 minutos ali, depois das 3 horas, 3 e meia, consegue seguir a estratégia do rastreador, e o que a gente recomenda, pessoal, para se organizar, para operar, é separar um dinheiro para essa estratégia. Eu, por exemplo, entro em 10 ativos, bateu 10 ativos, eu não entro mais, fico esperando os papéis desenvolver. Se eles ficarem um ano subindo, eu vou ficar um ano subindo, vou ficar um ano comprado com aquelas ações. Pelo menos que a gente recomenda de 8 a 10 ativos, mas é bem tranquilo para operacionalizar, e como eu falei, a gente encaminha pelo aplicativo, pelo painel do trader e também pelo Telegram. O painel do trader é pelo computador. As vantagens do rastreador, é uma estratégia simples, o gráfico facilita o ponto de entrada e saída, não é de muito giro, a gente tem outras estratégias de giro, não é o caso dessa aqui, não demanda muito tempo, é uma estratégia que a gente consegue seguir a tendência e ficar fora daqueles ativos que não estão em tendência, como esses que eu mostrei hoje, pode gerar resultados sustentáveis com proteção, é o principal ponto dessa estratégia de proteção, e nunca fechou nenhum ano negativo, não que não possa fechar, mas para quem seguiu as nossas orientações, nunca fechou nenhum ano negativo, mesmo com crise, com tudo, quem é nosso cliente sabe que, por exemplo, na parte dos, quando estava circuit breakers, a gente já estava fora do mercado, e lembrando que ela faz parte do nosso produto Full Trader, que é o nosso produto que tem as recomendações de day trade, swing trade, long short, opções, e também tem as recomendações de longo prazo, com certeza, um dos produtos mais completos hoje para quem quer montar a sua carteira de ações de longo prazo, dividendos, small caps, internacional, e também quer fazer uma parte do seu capital para operações mais de médio e curto prazo, vamos dizer assim, mais especulativas. Vou deixar para vocês a parte aqui dos conteúdos grátis, blog, telegram, ebook, relatórios grátis, vídeos, podcast, e os nossos contatos. Pessoal, querem mandar uma mensagem por e-mail para a gente, querem nos chamar do ATS para tirar suas dúvidas, ou quem preferir, dar uma ligada para bater um papo. pessoal, com certeza, a gente vai ter o maior prazer em atender a todos. Um grande abraço e até mais.